Gente, R$48,00 no açaí, pode isso? Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês tudo que foi nesse copo de 500ml Esse cliente aqui, ele adicionou um monte de adicional Por isso que o valor do açaí dele deu R$47,99 Primeiramente ele botou leite condensado, então a gente foi montando por camadas Esse açaí deu um pouco mais de trabalho Porque o cliente colocou 6 itens Aí complica um pouco a vida de quem tá montando, né galera? 6 adicionais e um copo de açaí é muita coisa Olha, a gente teve que botar a banana e a aveia junto, né? Senão não ia ter como colocar tudo dentro do copo O cliente não ia comer quase açaí Agora a gente colocou um leite ninho e a granola junto Porque não tem o que fazer, senão não vai caber o restante das coisas E aí a gente colocou mais um pouquinho de açaí E por último o whey protein, que fica uma delícia em cima do açaí Se inscreve para mais vídeos como esse Deixe nos comentários se você é chocado R$48,00 Bye bye E aí